Foi um encontro breve. O Papa Francisco cumprimentou o prefeito de São Paulo no fim da tradicional catequesa de quarta-feira na Praça de São Pedro. João Dória entregou presentes ao pontífice e pediu que Francisco reveja a sua decisão de não ir ao Brasil para as comemorações dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quando eu insisti pela segunda vez, o Papa sorriu. Ele, aliás, é uma figura sorridente, extremamente simpática. Ele sorriu, mas aí ele não fez a resposta definitiva. No primeiro momento, volto a repetir, ele disse difícil, ele falou em italiano, eu disse difícil, pero no, impossível, ou seja, difícil, mas não impossível. E aí voltei a fazer o pedido e ele sorriu, e aí nós encerramos, eu pedi mais uma vez a sua bênção, beijei a sua mão e nós encerramos. Mas deixei ali o pedido em nome do povo brasileiro para que ele possa revisar essa decisão. É a maior nação católica do mundo, são 130 milhões de católicos, 300 anos de Nossa Senhora de Aparecida. Eu entendo que talvez, eu não quero aqui fazer juízo sobre isso, nem me cabe, mas que talvez não tenha havido aí uma orientação adequada ao Santo Padre, porque não estar presente numa data tão importante como essa, na maior nação católica do mundo, não me parece talvez a melhor medida. Mas quem sou eu para julgar o Papa, né? Dória afirmou que repetiu este convite ao Papa, mesmo sabendo que o pontífice já tinha explicado que infelizmente não poderá ir ao Brasil neste ano. Nós já sabíamos que havia uma decisão tomada pelo Papa, ou pelo Vaticano, enfim, que ele não poderia ir ao Brasil. Dom Odilo Scherer, cardeócio e bispo de São Paulo, já havia me dito isso, antes mesmo da minha saída do Brasil, vindo aqui para Roma. Portanto, eu já detinha esta informação, só não tínhamos a informação da carta devolutiva, vamos dizer assim, do Vaticano ao presidente Michel Temer. O que não me inibiu de fazer o que eu já tinha em mente fazer, que era renovar o apelo para que o Papa pudesse reconsiderar. Afinal de contas, a humildade é algo que não falta a um Papa, especialmente ao Papa Francisco. Voltar atrás é prova de grandeza. E eu espero, sinceramente, que o Papa possa revisar essa decisão e ir ao Brasil no próximo mês de outubro, independentemente de seguir para Uruguai, Peru, Argentina, Colômbia e outros países latino-americanos. Mas 300 anos da Santa Padroeira do Brasil, a maior nação católica do mundo, não é um fato corriqueiro, é um fato único na história. Então, eu acredito, sinceramente, que a orientação dada ao Papa Francisco, um homem bom, de boa natureza, um homem sereno e equilibrado, talvez não tenha sido a melhor ao dizer a ele que não deveria ou não deveria considerar a hipótese de estar no Brasil numa data tão importante. Ana Ferreira, do Vaticano, para a Rede Vida de Televisão.